ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. No Shangri-La, zona centro-sul de Manaus, adolescente morre depois de ter sido baleada em assalto. Moradores do conjunto reclamam da onda de violência no local. No Alvorada, zona centro-oeste, comerciante de 40 anos é usado como escudo por traficante e é assassinado com três tiros. Acerto de contas, polícia apresenta integrante de quadrilha acusado de assassinar um homem no Terra Nova. Em Parintins, policial militar agride presidiário dentro de hospital. Futebol Nacional viaja para Macapá, onde enfrenta Santos do Amapá pela Copa Verde. E ainda amantes dos discos de vinil se encontram e relembram clássicos do rock que nunca saíram de moda. O Jornal em Tempo dessa segunda já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma adolescente morreu depois de ter sido baleada em um assalto no Shangri-La, zona centro-sul da capital. A onda de violência tem preocupado os moradores. Foi nesse mercadinho. A família morava nos autos. Os assaltantes estavam embaixo quando a menina desceu. Eles se assustaram e atiraram na garota. Ela foi socorrida e levada para o pronto-socorro. Os bandidos fugiram por este beco. O crime foi na sexta-feira à noite e a menina morreu nesse domingo no hospital. O corpo foi velado nesta igreja, perto da casa dela. Moradores da área estão revoltados. Assalto de celular é tudo. Todo comerciante aqui do Shangri-La, do Parque 10, já foi assaltado. A adolescente não foi a primeira vítima. Pequenos comerciantes são as principais vítimas. Nas duas últimas semanas, pelo menos 17 foram assaltados aqui no Shangri-La. Alguns já fecharam as portas. Outros colocaram grades para inibir os assaltantes. Mas não tem ajudado muito. Marcos já foi assaltado duas vezes. Chega faqueado aqui na frente do nosso comércio, pedindo ajuda por ter sido assaltado. A gente liga para as autoridades, polícia para passar aqui uma vez na vida, outra na morte. Alguns casos foram registrados nessa delegacia. Mas os moradores reclamam da falta de respostas da polícia. O comandante da 23ª SICOM, que você viu aí na reportagem, responsável pela segurança na área, informou que o policiamento vai ser reforçado. Ainda segundo a Polícia Militar, os comunitários podem ajudar com denúncias ao telefone 190 e 181 ou registrando a ocorrência. Já a polícia informou que tem conhecimento sobre os roubos no local e identificou os suspeitos. Mas os nomes são mantidos em sigilo para não atrapalhar as investigações. No Alvorada, a zona centro-oeste, um comerciante de 40 anos foi morto com três tiros, depois de ser usado como escudo por um traficante. O comerciante Ednilson Moraes de Aguiar se divertia neste bar com um grupo de amigos. O comerciante estava jogando baralho nesta mesa quando quatro criminosos se aproximaram para matar um traficante do bairro Alvorada conhecido como Gambá. Ao perceber que ia ser morto, Gambá agarrou Ednilson e fez ele de escudo. O cara chegou e parou um pouco com a gente aí, aí ficou aí, uns 4, 10, 15 minutos depois chegou os caras atirando. Infelizmente não pegou nem quem era para pegar, pegou no inocente. O alvo dos criminosos, identificado pela polícia como Francisco Henrique dos Santos, ainda foi atingido com dois tiros, mas sobreviveu. Ele chegou a prestar depoimento no 10º Distrito Integrado de Polícia, mas foi liberado. O comerciante ainda foi levado ao SPA do Alvorada, mas não resistiu. Com medo da ação dos traficantes de drogas, moradores da área não quiseram falar sobre o caso porque o bairro Alvorada é considerado a área vermelha do tráfico de entorpecente. Não, mano, eu não sei te dizer direito não. Vai lá que o pessoal vai te dar informação legal. O comerciante deve ser enterrado hoje no cemitério São João Batista, zona centro-sul da capital. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o crime. Em Manaquiri, um homem foi assassinado a facadas e teve a casa incendiada. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O agricultor Samuel Tavares Batista morreu a facadas na madrugada desse domingo dentro da casa dele na comunidade do Jaraqui, em Manaquiri, interior do estado. O filho da vítima, de 17 anos, também estava na casa, mas conseguiu fugir. Depois do crime, os bandidos ainda tiaram fogo na casa, mas as chamas foram controladas pelos vizinhos. Segundo a polícia, o crime pode ter relação com o duplo homicídio em Manacapuru no mês passado. O caso vai ser investigado pela delegacia de Manaquiri. Uma mulher de 21 anos foi espancada pelo companheiro a golpes de martelo na zona oeste da capital. Segundo a polícia, Riva Ilson da Silva dos Santos chegou em casa com sinais de embriaguez e drogas e iniciou uma discussão com Rosilane da Silva Bentes. Em seguida, deu golpes na esposa com um martelo na cabeça, perna e braço. O agressor foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vai responder pelos crimes de lesão corporal e ameaça de morte. E na madrugada de ontem, um acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas na avenida Constantino Neri. As vítimas foram identificadas como Vitor Monteiro Mendes, Natália Mendonça, Henrique Walsh e Artemisia Silveira Walsh. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista estava em alta velocidade quando perdeu o controle e capotou. Os quatro jovens tiveram apenas escoriações, mas mesmo assim foram encaminhados ao hospital João Lúcio e passam bem. A gente muda de assunto e fala agora de esporte. O Nacional embarcou hoje para Macapá, onde enfrenta o Santos do Amapá na quarta-feira no Estádio Zerão. O confronto é pela Copa Verde. O time chegou ao aeroporto no começo da tarde e foi direto para a área de embarque. O Leão da Vila joga contra o Santos do Amapá na quarta-feira em Macapá. A viagem até lá deve durar mais de 12 horas. E esse vai ser o primeiro desafio. Mas para o Vanderlei, que já passou pelo Ceará e pela Ponte Preta, o desafio é do tamanho da experiência. A gente espera fazer uma grande partida, apesar da final ser aqui o segundo jogo, mas a gente espera já vencer esse primeiro para que a gente já comece com pé direito a temporada de 2016. A preparação do Nacional durou mais de três meses. O time venceu quase todos os amistosos. E essa partida em Macapá vale pela primeira fase da Copa Verde. A Copa Verde reúne 18 times do Espírito Santo e de estados das regiões Norte e Centro-Oeste. O vencedor se classifica para a Copa Sul-Americana de 2017. Em instantes, casos de dengue são confirmados na zona rural de Presidente Figueiredo. E ainda, policial militar agride presidiário dentro de hospital em Parintins. Os detalhes já já. E ainda, policial militar agride, policial militar agride, policial militar agride, policial 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 agride,